E um jogo que fez bastante sucesso foi o Batman Arkham... qual que é esse aqui? Arkham City? Arkham City. Bacana, né? Esse jogo é bacana, cara. Vem de uma série de joguinhos do Arkham Batman, tem vários, né? Que a galera gostou muito pela jogabilidade, que você tinha que ficar se escondendo em cima das pilares. Por que fala um negócio, o que você acha de DLCs? Os downloads pagos e tal, pela internet. É, DLC, cara, DLC é um negocinho que suga a sua vida de pouquinho em pouquinho, né? Porque você fala, ah, vamos comprar esse DLC aqui, daí vem outro. Ah, esse aqui eu acho que eu vou comprar também, daí vem outro. E chega a ser um dinheiro que você dá pra quase comprar um jogo. Verdade. Só que um DLC. Mas tem alguns DLCs que são só de roupas, de personagens, umas coisinhas meio superficiais, mas esse não. Esse DLC aqui do Batman Arkham City é uma continuação do jogo, como se fosse uma expansão que você compra por DLC. E quem não sabe o que é DLCs são os downloads que você faz pelo videogame pagos. Você paga o download. Eu ouvi falar isso no começo da matéria? Falou? Tá. Você tá pensando o que, velho? Tô pensando em outras coisas. Tá bom. Não dá pra ter nenhuma dúvida quanto à qualidade de um dos jogos que chegou a concorrer como melhor de 2011. E de acordo com algumas competições, até chegou a levar a prêmio pra casa. Batman Arkham City demonstra muito do que os seus desenvolvedores aprenderam durante toda a geração atual de consoles. E agora começa a apresentar suas cartadas finais, DLCs pagos. É, aqueles conteúdos de download, sabe? Bom, pelo menos ao contrário da polêmica de outras empresas, o jeito com que a Harley, Queens, Revenge, tá sendo distribuída, agrada a maioria das pessoas. Um bom tempo depois do lançamento original, adicionando um novo capítulo à história, infelizmente com um preço um pouco solgado. O final do primeiro game apresentou uma virada na história bem surpreendente, mas é claro que a gente não vai estragar a diversão de ninguém, então a gente não vai contar não. E nem mesmo os desenvolvedores do DLC, já que, pra entendê-lo, é preciso bem ter terminado a campanha original e a empresa teve até mesmo a sensibilidade de colocar logo no menu de aviso. Ei, camarada, se por acaso você quiser curtir o DLC antes de zerar o jogo, saiba que você vai saber o final antes da hora. A continuação da história é mais ou menos essa. Essa Arlequina, revoltada com a vida e os acontecimentos finais de Arkham City, resolve sequestrar vários policiais importantes de Gotham como forma de isca pra capturar o Homem-Morcego. Sua missão vai ser recuperá-los. Ei, santa criatividade, hein? Pra tentar deixar as coisas diferentes do título completo, o novo episódio é bem mais linear e não dá quase nenhuma abertura pra exploração. As partes abertas da cidade são inacessíveis e você vai passar quase que todo o tempo dentro de cenários fechados ou corredores fechados de capangas. Aliás, a gente comentou que na nossa matéria de curva de aprendizado dos games, que você pode ver no YouTube, inclusive, no nosso canal e tal, os desenvolvedores fizeram questão de incluir grupos de inimigos e dificuldade muito maior do que no começo do jogo, levando em consideração a experiência que os players já tiveram lá de terminar a campanha original. A grande diferença pros fãs que não compraram alguns dos outros DLCs é que agora, finalmente, as missões alternam entre controlar o Batman e o seu parceiro Robin. Os controles do novo personagem não são inovadores, assim, mas o uso de escudo e bastão deve divertir ao longo do pouco mais de uma hora de ação garantida com o personagem. Além disso, as execuções silenciosas de inimigos são bem feitas. Harley Quinn's Revenge não é um DLC revolucionário, nem obrigatório, daqueles que falaríamos, compre agora, porque senão, não sei o que, vai ter, não sei o que. Mas são pelo menos duas horas adicionais de uma boa história, que nos compara com o nível de qualidade apresentado no Arkham City no disco original. Mas é divertido, e tem trechos novos, a jogabilidade continua sólida, tudo isso tá ok, mas o preço é alto, os cenários pouco variados e a experiência não é tão recompensadora assim. Se você tá aí zerando pela quarta vez do jogo, compre o DLC, sem dúvida. Faça o mesmo também se você for um fã. Agora, pro resto dos mortais, saiba que é um DLC legal, sim, mas não se sinta arrependido se você decidir gastar seu dinheiro com qualquer outro jogo por aí no mercado. Aaaaaaah! Nossa! É o seguinte, gostou do vídeo, né? Sensacional, muito bacana. Então, o que você vai fazer? Vai sair? Não, você vai clicar ali em cima. Mostra aí, Thiago, onde quer mais ou menos? Por aqui, assim, você clica aqui, então você vai se inscrever. Vai se inscrever pra receber cada vez mais vídeos desses interessantes, cada vez mais vídeos desses interessantes pra você que gosta de videogames. E aqui embaixo já tem um adicionar a favoritos, você clica ali e ajuda a gente a divulgar também. Clica em curtir, clica em tudo quanto é lugar, aperta F5 pra aparecer um monte de vez e carregar os amigos. Manda spam pros caras, o D-Ctrl 100 manda pra todo mundo, assim. É, isso aí. Massa. Que? Spam? Que spam?